Bem, meu nome é Alexandre, Alexandre Marques, sou professor da Rede Municipal de Duque de Caxias, fui professor durante um bom tempo da Feuduque, onde nós formamos vários professores, principalmente da área de História, que atuam na rede, e eu estou aqui para declarar meu voto na Chapa 1. Por que eu voto na Chapa 1? Porque eu reconheço os companheiros que estão nessa chapa, o símbolo de luta por uma educação de qualidade, uma educação que privilegia as camadas populares da nossa cidade, uma educação que tem como foco a formação de cidadãos e interventores na sociedade. São cidadãos, são companheiros de sindicato que, durante muito tempo nessa cidade, não só participaram de várias lutas por políticas públicas de educação de qualidade, mas também em outros setores, os movimentos sociais, em outros setores, os sindicatos, associações de moradores, com vistas em melhorar a qualidade de vida na nossa cidade. São cidadãos importantes e, por isso, eu estou aqui mais uma vez para pedir o voto para essa Chapa 1. e, por isso, eu estou aqui mais uma vez para pedir o voto para 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 o voto.